Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu queria falar sobre o quão barato está em relação a anteriormente, né? O quão barato tá aí entrar no X-Infinity. Eu vou falar o porquê, né? E eu vou falar que, galera, eu vi uns times aí que dá pra ficar nos 1.300 troféus, sabe? Tipo, às vezes até mais se bem jogado, por valores ali de 3.000 reais, 3.000 pra menos, entendeu? Então, basicamente, galera, tá bem da hora de entrar no X-Infinity agora, tá? Lembrando, eu estou induzindo vocês a entrar no X porque eu faço consultoria e aí não sei o quê, vocês vêm e montam o time e aí vocês conversam comigo pra montar o time? Não! Eu só estou alertando, né? Dando um aviso aí pra galera que quer entrar no X e que já tem planos que a melhor hora pode ser agora, tá? A melhor hora pode ser agora porque o preço de tudo tá abaixo e a V2 está programada pra lançar no final desse ano, né? Então, pode ser que saia a V2 aí nesse ano e tenha um boom de novo, tanto em SLP quanto em Xs e etc, etc, etc. Deixa eu tirar o boom do WhatsApp, ok? E devido a isso, os valores de tudo subam de novo e aí fica complicado de entrar com o valor inicial um pouco mais baixo, né? Enfim, por que o que tá acontecendo de tudo tá mais barato, né? E logicamente, se você quiser fazer uma consultoria pra montar seu time da hora com o valor bem, bem, bem tranquilinho, fala comigo, é nóis. Enfim, vamos lá. Galera, o X-Infinity, ele tá sofrendo o que o resto do mercado também tá sofrendo, tá? Ele tá dando uma quedinha lá nos SLP, o BNB caiu, o Ethereum caiu, o Bitcoin caiu, tudo caiu, entendeu? Tudo caiu bastante. Então, basicamente, não é desesperado, não é surpresa de, nossa, o SLP caiu mais, não sei o que, é normal, sabe? O mercado todo caiu, por que o SLP não cairia, entendeu? E o que que acontece? O jogo, o jogo, ele tá, ele tem essa expectativa aí de, na próxima atualização, ter mais queima do token, né? E com essa queima do token, galera, a SkyMavs, basicamente, ela tá alertando aí a gente, ela deu alguns avisos, falou que provavelmente vai faltar SLP no mercado quando eles lançarem o... quando eles lançarem a atualização, né? A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, se o SLP vai bater a máxima ali de R$2, né? Tem uma galera que fala que sim, que as Lends vão bater R$2, mas pra mais, dependendo quando for... Quando for lançada a atualização das Lends, pode ser sim que o SLP volte a bater acima dos R$2 que já bateu, né? Então, é da hora, é da hora. Enfim, galera, eu não vou... Eu realmente, tipo, nesse vídeo aqui, eu não vou pegar e mostrar os times todos e tal, e mostrar valores, não sei o quê. Eu já fiz isso em dois outros vídeos, já tem vídeo meu aí mostrando pra vocês times e tal. Meio que eu tô guardando ouro. Eu tô guardando ouro, é isso, entendeu? Tô guardando ouro. Minha consultoria é mais barata que a maioria das pessoas, tá? Então... Você não precisa fazer consultoria comigo, tá? Mas eu falo pra vocês aí que no valor de R$3.000,00 atualmente, tá dando pra montar uns timezinhos que ficam aí por volta dos R$1.300,00 troféus. E R$1.300,00 troféus tem um rendimento legal em SLP. Quando voltar a valorizar, pode ser que você tenha aí um valorzinho bem da hora, que você tenha um ROI bem rápido, tá? Mas, estou alertando, eu estou baseando isso no que os desenvolvedores da SkyMavs falaram que vai acontecer com o token, que vai valorizar de novo. Nas outras vezes que o token sempre valoriza, sempre que sai alguma notícia mais assim, o token valoriza bastante. Da última vez que aconteceu isso, o token bateu R$0,75,00, né? Hoje tá em R$0,23. Então, vocês verem, eu, tanto que o token, quando sai alguma notícia mais legal assim, o token dá uma subida bem alta, né? Bem rápida. E, então, basicamente, eu estou falando isso pra quem já tá com planos, tá? Se você já quer entrar no Exe e você não entrou antes porque você tava juntando um dinheirinho, uma grana, pode ser que a grana que você tem aí agora já seja o suficiente, entendeu? Pode ser que tudo saia de acordo com outras variáveis, pode ser que surjam outras variáveis aí que o negócio dê errado também, tá? Isso aqui, que nem todo mundo sabe, é investimento de risco, né? Apesar do Exe já tá aí há mais de três anos, tá mais estável que a maioria dos projetos, você, basicamente, ainda corre risco, não tem o que falar, né? Então, se você tem planos, se você quer entrar no Exe e não entrou antes porque tava caro, mas agora você tá vendo aí, eu garanto pra vocês que eu não monto time ruim, não monto time ruim, nunca montei time ruim pra ninguém, tá? E, no mínimo, 1.300 troféus com esses valores que eu tô falando pra vocês, tá? Hashtag confia, sei lá, né? Enfim, galera, é só isso. Se você quer entrar no Exe, se você tem aí uma experiênciazinha pra entrar nos times, montar um time pra você, você pode pesquisar o mercado você mesmo, você pode montar seu time se você confiar em você mesmo pra montar seu time, né? Você vai ver que tá um pouco mais barato e pode ser que esse vídeo seja uma cao legal, né? Mas, igual eu tô falando, eu não tô passando cao, né? Eu só estou falando de possibilidades com base no que eu vi acontecer e com base no que os desenvolvedores estão falando que estão planejando, né? Eles não soltaram o que vai acontecer e tudo mais, tá? Isso aí a gente só vai descobrir na hora, mas as expectativas são grandes, são altas, tá? Enfim, é isso, papai, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se quiser consultar comigo, Discord, link na descrição, Instagram, link na descrição, Telegram, link na descrição. Papai, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima e eu fui.